No grupo Opinião de Itabirano, que na época da campanha política, eu comecei a perceber a importância que é o Facebook. Essa questão democrática, desse bate-papo interativo. Foi a partir dessa conclusão que eu cheguei, a partir desse grupo, que comecei a criar essa ideia de fazer um grupo mais abrangente. Que atendesse a todos os aspectos, que falasse sobre todos os assuntos. Entendeu? E foi a partir daí, o grupo Junto com Você tem uma história bastante interessante. Os amigos sabem do que eu estou falando. Começou com 32 pessoas na primeira semana. Nós juntamos 32 amigos e falamos, olha, nós vamos criar esse grupo para a gente debater sobre eles assuntos. Nós começamos a discutir o primeiro poste, que eu lembro que foi no Junto com Você há nove meses atrás, foi sobre o que a gente espera da internet. E a partir disso aí, a gente teve uma noção maior do que a gente poderia estar fazendo com esse grupo. E a partir daí, eu até brinquei com o Romário antes de entrar no ar, que nós criamos uma pirâmide do bem. Porque nós começamos com 32 amigos e a partir daquilo ali, nós falamos, vamos chamar mais pessoas. E graças a Deus, com um mês de grupo, nós conseguimos 5 mil membros. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu ontem uma marca importante, que é 15 mil membros. 15 mil? 15 mil membros. E aí tem gente agora de todo quanto é lugar, não é só Itabira mais. Nós temos gente de Itabira, de São Gonçalo, de João Molevade, de Lavras, de Patinga, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Portugal, de Espanha. Então, assim, graças a Deus, junto com você, ele ganhou essa interação de todos. Menino de um ano, já tem um nome bem grande mesmo. Pois é, nós estamos com nove meses. É isso que eu ia falar, tem quanto tempo o grupo? Nove meses. Nove meses, só. Nove meses de grupo. E o mais importante também, Nilvaldo, foi a questão de que o grupo junto com você, ele está crescendo com muita humildade, mas crescendo junto com as pessoas. Eu estava comentando também que a possibilidade, a oportunidade que a gente está dando para os cantores itabiranos também, para os artistas itabiranos. Nós temos muita gente boa aqui de serviço, muita gente que tem dom, que tem qualidade, só que falta espaço. E junto com você, por a gente estar tendo esses vários membros, a gente está dando a oportunidade dos cantores itabiranos, das pessoas que têm algum certo tipo de dom, nós estamos divulgando e também tentando essa interação deles no meio social. Ok, bom, então, Romário, tem mais alguma pergunta aí para o nosso amigo? Queria que você falasse um pouco dos trabalhos ou projetos que vocês fizeram já, o que tem... Além da rede, né? Além do ambiente virtual, né? Pois é. A partir do momento que nós conseguimos aí, com um mês, 5 mil membros, nós sentamos e falamos, olha, junto com você, ele vai ser muito mais do que um grupo no Facebook. E foi a partir daí que nós tentamos trazer o junto com você para fora da rede social. Foi aí que nós fizemos, ano passado, através de campanhas, de cada membro ajudando também, nós fizemos o primeiro, junto com você, para o Natal mais feliz. Nós arrecadamos alimentos, arrecadamos roupas e doamos para o pastoral da criança do bairro Juca Rosa. Fizemos também, no início do ano agora, o Volta às Aulas Junto com Você, onde nós arrecadamos materiais escolares e doamos para algumas crianças carentes para começar incentivando eles a estudar. Eu também tenho, junto com você, também tenho uma parceria com o meu amigo, que até mandar um abraço para ele, o Didier, o Everton Almeida, que ele, no momento dele vago... É o Everton e o Everton? É. É quase uma dupla, hein? Ele tem um som, então nós fazemos, quando ele está podendo, nós fazemos uma parceria com as creches, creche nosso lá, creche da Gabiroba, algumas pessoas também que não têm condição de estar fazendo alguma festa, ele vai, ele faz o som de graça, faz a animação da festa. Então, esse também é um meio do junto com você também estar participando efetivamente, não somente nas redes sociais, mas trazendo para fora também, entendeu? Nós temos aí vários projetos também, que se Deus quiser, nós vamos colocar em pauta aí. Ok. Vamos dar uma paradinha, então? Vamos, vamos. Aí já a gente continua, tem mais perguntas, hein? Vamos ver aí, Rosa, Márcia, Saudade de Itabira. E aí está. E aí está. Que embaraçam a minha visão Itabira das mil serenatas Saudade no peito eu encerro Era lá que o minério de ferro Só picava de estrelas o chão Lá onde a alma boia na madeira Procurando pela lua cheia E os acordes de um violão Lá onde a tarde caía tão linda Com o luar no quintal de Tcharminha Eu te fiz esse choro canção E é por isso que eu quero rever Operários indo em disciplina Escavar nas entranhas da mina E os três arrastando o vagão Antes que o relógio do tempo Enferruge as suas esquinas E esfria o amor das meninas Que ainda aquece o meu coração Trago no meu vivo Com essa tarde E os livros de Drummond e Andrade Cujos versos eu já sei de qual Quero matar de uma vez minha sede O retrato me dói na parede Quero ser teu poeta menor Nove horas e vinte minutos Aroldo conhece todas as ruas da cidade Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes Vai até Vargem Grande, copiou E a Avenida Minha Maia vai até a Barra E o dinheiro público? Vai pra onde? Alô? Central? Me perdi aí Todo brasileiro precisa saber Para onde vai o dinheiro dos seus impostos Acesse o portal datransparência.gov.br E fiscalize Dinheiro público é da nossa conta Controladoria Geral da União Governo Federal Liberdade A voz da comunidade Como agir em caso de emergência? Se estiverem em um prédio em chamas Relaxe Sente-se em uma poltrona confortável E medite Inspire Para onde vai o dinheiro do dinheiro doины Além de virar Ser AUD O br deep Por aqui Se estiverem em um prédio em uma poltrona Aid Obrigado.